Olá, meu nome é Rosana e a pedido de várias pessoas como ensinar a fazer esse tijolinho de isopor, então eu vou ensinar passo a passo como é fácil e simples de fazer. Para começar, você vai encontrar chapa de isopor em qualquer livraria e as espessuras que eu usei para fazer o meu tijolinho de isopor foi de 10 a 12 milímetros. Aqui eu já tenho uns que já estão cortados. Agora o passo, que é muito fácil, depois de cortado o tijolinho que você queira fazer no tamanho que você pretenda fazer, tem tijolinhos maiores, tem menores, isso aí vai do gosto de cada pessoa. Aqui tem um tijolinho que não está com esse acabamento. Então, eu vou ensinar como é fácil de fazer. Você vai pegar um ferro de solda, com o maior cuidado, porque ele está quente, e é feito assim, vai queimando devagarinho, só dos ladinhos, de cima para baixo, bem leve, com a mão bem leve, do outro lado, do outro, e do outro. Você pode notar que ele ficou mais baixinho dos quatro lados. Agora, você tem que fazer aqueles trabalhadinho no meio, como se tivesse quebradinho, como se tivesse lascadinho. Então, você simplesmente vai fazer bem leve, que ele derreta no isopor. aqui, já está um tijolinho pronto. Agora, eu vou fazer em outro. O isoporzinho, certinho, você vem de novo e vai queimando levezinho, sem atravessar o isopor. E é bom fazer isso num lugar mais arejado, mais aberto, por causa dessa fumacinha. Ó, esse aqui, eu não vou fazer aquele trabalhado ali no meio, mas eu vou fazer com lixa, você vai precisar de uma lixa. Aí, você faz uns desgastes, como se fosse um tijolo desgastado. Ó, porque eu passei uma lixinha de leve. Já temos dois tijolinhos. Na próxima etapa, você vai precisar de tinta PVA fosca. Aí, você pode pintar ela antes de colocar, deixar ela toda pintadinha antes de colocar na parede, ou simplesmente, coloca tudo primeiro na parede e... ... Vamos lá. Vamos lá. E a cor, você escolhe a cor que você quiser. Pode escolher qualquer cor que vai ficar bonito. E pra colar na parede, eu colei com cola quente. Cinco pinguinhos de cola quente e colei na parede. Ficou super bem, firme, fixo e mais seguro. Não cai, difícil de cair com cola quente. Espero que eu tenha ajudado alguém, espero que eu tenha ajudado bastante e que tenham gostado.